O esquema para você conseguir ter uma alta produtividade em alvenaria é esse aqui. Você estrica três linhas, coloca uma pessoa espalhando massa, pode ser o seu auxiliar te ajudando, e você colando um bloco aqui. E aí você tem uma alta produtividade na sua aplicação, porque você vai colando rapidinho aqui e outra pessoa puxando lá. E aí você vai colocar vários blocos ligeirinho. E quando você coloca um bloco desse aqui, vamos falar em receita, faturamento. Vamos contar aqui, vamos dizer que cada bloco colado no lugar representa um real no bolso da equipe. Então vamos fazer uma conta de faturamento aqui rapidinho, em cinco minutos. Um real. Olha o intervalo de tempo. Qualidade, não é dizer que vai ser coisa feia não. Tuboco torto, bebo, desalinhado não, alinhadinho. Dois real. Dois reais. Dois reais. Dois reais. E aí vai. Mais outro. Vamos mudar a linguagem de dinheiro agora. Três contos. Eita resenha. E agora imagina aqui, ó. Aqui no intervalo de um minuto aí já coloquei quatro blocos. Em menos de um minuto. Imagina o dia todo você colocando. Daqui para o tanto que a gente já colocou aqui, ó. Tem duas horas de trabalho, a gente já colocou esses blocos tudinho aí. Imagina o dia todo. Aí você me pergunta, a profissão de pedreira é uma profissão rentável? Tem um faturamento bom? Tem sim. Se você souber trabalhar, desenvolver a produção, fazer o serviço dentro do padrão, com alinhamento, nível, pruma, esquadro. Você consegue se posicionar bem no mercado, ter um bom faturamento, ter uma boa produtividade aí, ó. Nós jogando duro aí, ó. Isso é a realidade aqui, ó. Aí você fala, Renato, como é que você sabe que é um real cada bloco no lugar? Em média, um metro pronto de alvenaria aqui, ó. Um bloco colado no lugar, ele custa vinte reais um metro quadrado. Para você fazer um metro quadrado de parede, você usa vinte blocos. Logo, cada bloco colocado no lugar é um real que você ganha. Imagina se você fica bom, você coloca aí cem, duzentos, trezentos, quinhentos blocos num dia só. E aí, o faturamento é bacana. É uma área muito boa, a área da construção aí. Dá para poder fazer... Não me abixei não. Dá para poder fazer uma boa rentabilidade aí, beleza? Vamos para cima. Acompanhe aí que a gente vai puxar essa parede aqui e eu já deixei ela pronta. Acompanhe aí que a gente vai puxar essa parede aqui e eu já deixei ela pronta. E aí Legenda Adriana Zanotto